André Ativit Pode falar que eu sou da favela, ma'am Mas não me rendo Pode dizer que eu sou maluqueiro, ma'am Eu sou verdadeiro Venho das ruas de terra buscar meu dinheiro Com minha voz eu não tremo Vários cruzão que atrás eu serei pesadeiro Atila o guerreiro Pode falar que eu sou da favela, ma'am Mas não me rendo Pode dizer que eu sou maluqueiro, ma'am Eu sou verdadeiro Venho das ruas de terra buscar meu dinheiro Com minha voz eu não tremo Vários cruzão que atrás eu serei pesadeiro Atila o guerreiro Pode falar que meu corre não para, nego Sempre corro em samba Chama as bandidas, dessas bebidas Liga as mina, liga os mano Temos de tudo, nós temos dinheiro Já passei vários perreiros verdadeiros Hoje a chapa é só para os maluqueiros No sangue corre raiz de terreiro Todas manhã eu faço a minha oração Peço adeus sob sua proteção Sempre me dobro os joelhos no chão Me guio na estrada, local do mundão Não me deixe faltar, onde eu vá Traga a luz, a vitória pro povo Tô com as armas de joque no jogo Essa é a hora, vamo tacar fogo Sempre convido que eu sigo disposto Deixei minha marca, cravei meu legado Voltei no passado, resgatei minha história E é por isso que é assim que eu faço Sigo os meus wetman Sempre a todo momento Convivor e vivendo De degrau por degrau Que afirma assim vai crescendo Pode falar que eu sou da favela mesmo Mas não me rendo Pode dizer que eu sou maloqueiro mesmo Eu sou verdadeiro Venho das ruas de terra buscar meu dinheiro Com minha voz eu não tremo Vários cuzão que atrás eu serei pesadelo Atila o guerreiro Pode falar que eu sou da favela mesmo Mas não me rendo Pode dizer que eu sou maloqueiro mesmo Eu sou verdadeiro Venho das ruas de terra buscar meu dinheiro Com minha voz eu não tremo Vários cuzão que atrás eu serei pesadelo Atila o guerreiro Tamo no game, tamo nas pistas, tamo causando refleta na inveja Vários malucos se morde a testa, fico puto com meu grave na festa Vários não odeiam até falar mal, vai na minha frente parece uma puta Seu ódio engula, seu ódio engula, tô pouco lixando pra sua conduta Filha da puta Quero dinheiro, tô longe dos falsos perreps otários Nasci verdadeiro, de onde eu venho você não tem espaço Tô fazendo meu correr além, sigo o que sigo no passo também Tô plantando as de 100, tudo bem, mas hoje no Pix eu somo também Foca uma goma, segundo completo eu tenho diploma Nasci pra ser rei nessa terra, vivendo um intenso Querendo minha conta, vários que afrontam, querem seu sangue Querem te ver morto na bala, o chicote estrala Minha voz não se cala, outra vez André Atila Pode falar que eu sou da favela, memo, mas não me rendo Pode dizer que eu sou maloqueiro, memo, eu sou verdadeiro Venho das ruas de terra, buscar meu dinheiro, com minha voz eu não tremo Vários cuzão que atrasam, serei pesadelo, atilar o guerreiro Pode falar que eu sou da favela, memo, mas não me rendo Pode dizer que eu sou maloqueiro, memo, eu sou verdadeiro Venho das ruas de terra, buscar meu dinheiro, com minha voz eu não tremo Vários cuzão que atrasam, serei pesadelo, atilar o guerreiro